Sejam bem-vindos, meus amores, a mais um vídeo e bora pro passo a passo de uma cutilagem e esmaltação com decoração. O resultado dessa unha ficou lindíssimo e o passo a passo tá muito fácil, acompanhem até o final. Pra iniciar a cutilagem, sempre faço corte contínuo, ou melhor, eu sempre tento, né gente? Porque tem hora que ele acaba cortando ali no meio, não tem problema nenhum. Mas de início eu sempre tento remover por inteiro, de uma vez só, essa primeira camada que é mais grossa, mais resistente e que contém mais quantidade de pele também. Então eu procuro remover essa parte aqui de uma vez só. E claro que não é suficiente, quem dera se fosse, né pessoal? Ia ser muito rápido esse processo. Mas fica bastante coisa pra trás aqui ainda, bastante cutícula grudada, essas pelezinhas que ficam mais adentro ali, né? Então a gente tem que fazer a remoção aos poucos, que é o famoso acabamento que eu sempre comento com vocês, né? Que são essas pelezinhas que ficam pra trás, que a gente tem que remover com mais cuidado, mais precisão também, pra ficar com a cutícula bem fundinha, bem limpa. E nesse momento, como tem menos quantidade, eu fecho um pouco mais o alicate, não deixo muito aberto. Então é sempre assim, de acordo com a quantidade, o tanto que eu vou remover, eu vou ali ajeitando a ponta, né? Se tem mais quantidade, eu abro mais a pontinha do alicate pra fazer um corte maior. E se tem menos quantidade, eu deixo bem fechadinha pra remover só um pouquinho ali mesmo e não machucar. Nos cantinhos, eu sempre venho conferindo, eu passo o alicate assim embaixo, olha só, gente, eu viro pro lado e venho limpando mesmo o cantinho pra conferir se tem alguma pelezinha, alguma coisa. Vejo que não tem nada, que não enroscou, né? O alicate, a pontinha. Então eu prossigo só cortando mesmo as peles, os cantinhos das laterais aqui da unha e também mais acima, próxima aqui, a matriz. Em alguns pontos, alguns momentos, eu meio que empurro sim com a ponta do alicate, ainda mais aqui em cima que é bem grudadinha. E venho fazendo os cortes. E quando eu percebo que ficou mais sequinha a cutícula, tá um pouquinho mais difícil a remoção, mais ressecada mesmo, eu venho sempre umedecendo, borrifando água, tá, pessoal? Já me perguntaram várias vezes, Fran, que que você borrifa? É álcool? E não, é água, tá? Pra ir umedecendo, facilitando a remoção aqui. Eu confesso que fiquei até meio assim quando me perguntaram se eu borrifo álcool no processo de cutilagem. E não, gente! Até mesmo porque se eu borrifo álcool nesse momento vai ressecar mais, sem contar a ardência que pode proporcionar, né? Então não, é só água mesmo pra ir hidratando, né? E umedecer. Bom, pessoal, eu tinha pausado a filmagem e na hora do acabamento, que são os cortezinhos de leve que eu faço, acabei dando uma beliscadinha ali, mas nada demais. Só um pontinho mesmo. Apliquei a pedra úmida e deu tudo certo. Estancou rapidinho. E agora vamos esmaltar essas unhas, que já são bem delicadas, assim, naturais, né, gente? Porém, eu escolhi uma combinação ainda mais delicada pra deixar essa unha bem linda. E eu vou iniciar aplicando o esmalte pétala, que é um rosado bem transparente. Eu brinco que ele é uma base rosada. Olha só a textura e o efeito que ele fica. Mega, mega delicado, né? E aqui eu apliquei a primeira camada. Não fiz contorno, porque ele é um esmalte bem tranquilo, viu, gente? Não tem problema deixar pra fazer na segunda. E eu vou aplicar esse outro esmalte, que é a cor boneca, também da Colorama. Só que ele é um rosa mais concentrado, um pouco mais cremoso. Olha só. E eu vou aplicar esse aqui na unha do indicador, na do dedinho e na do dedão. E nas outras duas, que é a do anelar e na do dedo médico, eu vou aplicar o pétala, que é mais transparente, tá? E esse aqui, gente, como já era a segunda camada, estou fazendo o contorno, passando o palito pra remover o excesso de esmaltes. Esse tom aqui é muito lindo. Olha só, gente. Eu passei duas camadas, porém ficou com algumas falhas. Então, já tô em mente aqui que eu vou passar a terceira, tá? Como tá mais novinho, é um esmalte mais, assim, fino, né? A textura mais fina, então, eu vou passar três camadas pra ficar bem certinho o tom. Então, voltando aqui pras outras duas unhas, que vão ser decoradas, por isso estão diferentes, com um tom diferente, né? Eu vou aplicar, então, a segunda camada da base rosada. Gente, mas assim, ele é bem transparente, porém fica muito bonito, né? Tenho certeza que várias de vocês têm clientes que gostam de esmaltes assim, bem clean, só pra dar um toque brilhoso mesmo na unha. Por incrível que pareça, tem muitas pessoas que gostam desse efeito, né? Então, aqui fica uma opção pra vocês oferecerem para seus clientes. Ou também pra ser fundo de uma francesinha, vai ficar maravilhoso. Bom, meus amores, e se vocês já estão gostando do vídeo, já deixa aqui o seu like, clica no joinha pra me ajudar, pra entregar esse carinho mesmo, a retribuição, né? Fico muito feliz e não se esqueçam de comentar o que vocês estão achando, o que acharam do resultado e sugestão também para os próximos vídeos, hein? Vou esperar vocês. Bom, e agora retornei aqui para as unhas que estão com esmalte boneca pra fazer a terceira camada. E aqui, gente, vocês perceberam que eu passei uma camada bem fininha, quase não teve borrado, né? Então, assim, foi mais pra cobrir mesmo os pontos que estavam mais falhados, tá? E agora vamos pra parte da decoração. Peguei aqui um pedacinho de esponja de lavar louça mesmo, escolhi um glitter bem assim, com um tom próximo, que é o granulado rosê da Risqué. E esse glitter, gente, ele é composto por diversas partículas, só que assim, sempre puxando pro tom rosado. Então, vai dar super certo aqui nessa combinação. E eu vou fazer um esfumadinho na ponta da unha, ou melhor, das unhas, né? Que eu vou passar nessas duas. E aí, pra isso, eu concentro bastante na pontinha. E como eu queria um efeito mais cascata, que é aquele como se estivesse caindo um pouquinho, eu deixo bem concentrado mesmo aqui na pontinha. Então, eu vou dando várias batidinhas com a maior quantidade. Eu concentro bem aqui nesse ponto. E aí, aos poucos, quando tem menos quantidade de brilho na esponjinha, é que eu vou deixando assim na ponta, sabe? Eu vou subindo mesmo. Fica um efeito muito lindo, bem delicado e super combinou aqui, né? Então, mais uma vez, fazendo a mesma coisa na outra unha. Concentro bastante, né? De início aqui na ponta. E depois, eu vou subindo com o restante que ficou na esponja. Olha o efeito que fica, gente. Que legal. Eu gosto bastante, faço muito por aqui. Se deixar, quero fazer sempre. Porque eu acho que combina demais com vários tons de esmaltes. Finalizando com o extra brilho pra selar essa esmaltação. Ah, e outro detalhe. Até mesmo pro extra brilho, eu sempre faço contorno, tá, gente? Se escorreu produto, eu sempre faço contorno pra não ficar grudado e perder ali o acabamento. E agora, vou remover os borradinhos, tendo um pouco mais de paciência com as unhas que estão com glitter. Porque parece que impregna, né, pessoal? Ainda mais se você deixa secar por bastante tempo. Então, eu sempre persisto. Eu não gosto de deixar excesso de brilho aqui. É claro que ficou bem pouca coisa. Mas eu sempre persisto pra tirar o máximo que eu conseguir de glitter. Então, sempre giro o palito pra fora. E dos esmaltes, quase não teve borrado, né? O bom, o lado positivo de você usar tons claros é esse. É que você não vai ter muito trabalho pra limpar depois. E eu já até comentei em outros vídeos, mas vou repetir. Que eu acho uma das partes mais satisfatórias. Remover os borrados, gente. E vocês? Apesar de que, por exemplo, aqui não tem muita coisa. Olha só. É só um brilho mesmo, né? Que ficou. Porque o esmalte é claro. Mas eu acho uma delícia, sabe? Remover aqui os borradinhos. Tendo bastante cuidado. É aí que eu vou vendo como está realmente ficando a unha. O resultado final. Vou vendo, né? Cada detalhe ali da unha. Eu simplesmente adoro. Só não gosta quando acaba deslizando o palito e borra a unha. Mas enfim, é difícil acontecer. Espero que vocês tenham gostado do resultado. Um grande beijo e até o próximo vídeo.